Funcionários de um posto de saúde em São Paulo fazem uma grave denúncia. A gerente da unidade teria furtado doses da vacina contra a Covid do local. Ela também teria privilegiado amigos na aplicação das doses. As câmeras de segurança flagraram a ação da mulher e reforçam essa denúncia. Os funcionários da unidade de saúde estão revoltados com o que viram. Se o funcionário está lá, não pode levar para a mãe dele, para o pai dele, por que ela pode levar? Uma pessoa que deveria servir como exemplo é a pessoa que tira esse acesso da população para a qual ela está servindo. Esse vídeo do Circuito Interno de Segurança mostra quando uma funcionária pega uma caixa de isopor onde estariam doses da vacina contra a Covid-19. A profissional estaria obedecendo ordens da gerente da unidade de saúde. As imagens não mostram, mas a funcionária entrega a caixa para a gerente. Eram sete e meia da noite, horário em que a unidade já está fechada. Esse outro vídeo mostra o estacionamento do local. A gerente aparece com a caixa de isopor em mãos, entra no carro e deixa a unidade. Os funcionários não sabem quantas doses teriam sido levadas, mas contam que essas vacinas são as que sobraram naquele dia e deveriam ter sido aplicadas na Xepa, em moradores da região que foram chamados. Foram colocadas duas pessoas nesse dia, só que quando chegaram na unidade, avisaram que já havia acabado. E aí ela levou as doses. Se ela não tivesse levado essas doses? Teria sido feita a vacina 13 no mesmo dia. Então, assim, está lesando a população. Os funcionários dizem ainda que a gerente teria levado outras pessoas próximas para tomar vacinas na unidade, desrespeitando o calendário de imunização. A gente tem informações de que ela levou um casal para vacinar no outro dia, que não teria comorbidades. Essa unidade de saúde que fica na zona sul de São Paulo, segundo os funcionários, atende pelo menos 30 mil moradores de três bairros diferentes e duas cidades da região. Muitos ficaram revoltados com o que teria acontecido e querem mais explicações, já que as doses que teriam sido levadas poderiam ser aplicadas nos próprios moradores. Se todos nós temos o nosso prazo para tomar vacina, nós estamos esperando com a nossa idade, por que outras pessoas não podem esperar? Tem que pegar uma vacina que não pertence à pessoa, pertence ao Estado. Os moradores fizeram um abaixo-assinado para pedir respostas. Esse promotor de justiça explica que, se for comprovado, o desvio de vacinas pode ser enquadrado como crime de peculato, que é a subtração de um bem público em benefício próprio. A pena varia de 2 a 12 anos de prisão. A gente tem que respeitar a ordem da idade, a ordem da comorbidade. Existe um escalonamento. Para que fazer isso? Porque, na verdade, em breve todos serão vacinados. É uma questão de tempo. A vacina já está chegando mais próxima da população. Os calendários estão sendo divulgados. E quem desvia doses também pode ser responsabilizado por impropriedade administrativa, que é uma conduta inadequada, que gera prejuízos à administração pública. Ela pode ser obrigada a ressarcir economicamente os valores da vacina, ela perde o cargo, ela pode pagar uma multa civil de até 100 vezes o valor do dano e também ter os direitos políticos suspensos por um período que determina a lei. A unidade de saúde onde teria acontecido o furto é administrada por uma organização social, que contrata os funcionários. Entramos na unidade para conversar com a gerente, mas fomos informados de que ela não trabalhava mais no local. A presidência não é mais gerente nessa unidade. Não é mais gerente aqui? Ah, tá. Ela foi para onde? Não sei se informar. Tá bom? Tá bom. Tentamos, então, ligar para a gerente, que não atendeu nossas chamadas. Alô? Alô, Patrícia? Quem é? Que quem fala é a Marcela. Tudo bem? Patrícia? Me ouve? Não, aí a gente tem que parar com essa coisa do Brasil dar jeitinhos, não se dar jeitinhos. Houve privilégio. O que você espera que seja feito agora? Justiça. Os meus estão esperando, os seus estão esperando. Tenho certeza que amigos seus estão aguardando pela dose. Entendeu? É justiça. Perder emprego, ter que pagar uma multa e nem te passar essa vergonha de ser mostrada em rede nacional como uma pessoa que desvia doses de pessoas que realmente precisam. Vale a pena? A Prefeitura de São Paulo informou que a denúncia continua sendo investigada e a Secretaria Municipal de Saúde afirmou que repudia atos como esse que você viu na nossa reportagem. Essa denúncia chegou pelo WhatsApp do Fala Brasil e você também pode sugerir reportagens? Mande uma mensagem para o nosso número 99779777711 na frente. E se você quer comentar o jornal, participe nas redes sociais com o hashtag Fala Brasil, comente nossas reportagens e dê a sua opinião. E se você quer comentar o jornal, participe nas redes sociais com o hashtag Fala Brasil e a sua opinião. E se você quer comentar o jornal, participe nas redes sociais com o hashtag Fala Brasil e a sua opinião. E se você quer comentar o jornal, participe nas redes sociais com o hashtag Fala Brasil e a sua opinião. Obrigado.